Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia Perdi a antena E eu não quero perder meu pescocinho Juntamente da minha cabeça não Vamos lá com a Itaruca Mas é que tá pesado Mas tá pesado, mano Mas sai pulando, não é que é britinho Então Quietinha Agora eu deixo aqui, chaparneio e pulo lá E só o parval E aí, pai do céu Tem uma rua que quer ir direitinho, joalhinha Cadê o carro? É sim, senhor E esse aqui Por ali é pior ainda Tô devagar aqui Que desce os caras chutando E aqui é perigoso Olha o carro ali, ó Ah, barulhinho Amarelo, girassol Vai fora Para de casa Não havia do pé de trânsito A polícia fazendo a nossa segurança Já tem um candango lá atrás Deve ter armado, afrontado A perfeita polícia Dá pra nos ajudar Mas tem uns que gostam de Acrescentar Pro lado do mal Nós queremos O bem Vai pedalando Ela participou do Letap Esse uniforme aí É, eu lembro do Letap Brasil em Cunha O ano que vem tem a última Letapa Em setembro A parte da manhã sai de casa Para ir lá filmar em Cunha Letap Brasil em Cunha Bairro de França E agradeço a você que acessa o meu canal Assista o meu vídeo Vou segurar a menina aqui, ó Aqui só tem casa, ó Mega linda As casas aqui são, ó Big Wirtman Olha que lindo Olha Nossa Olha aqui que coisa linda Só casa top, mano Big Wirtman Gostei Feito de Natal também Tá geral, tio Pobre, rio que ninguém tá encheitando Se quiser Uma meia dúzia de lâmpada Só no Marquinha Tá doce Tá bom pra gastar, né? Tá bom A crise que tá passando pra isso Aí a gente queria ver Eu queria ver Guará, Aparecida, Lorena Toda a praça toda enfeitada Só que Aosso Vou analisar o lado bem Tem jeito não Quero Pera mais aqui E pra gente Quero ver que tem que morrer Pera mais aqui Doce Pera mais aqui O que é Aosso Chegues Quero ver que tem que morrer Mais aqui Pera mais aqui O que é Tati Co-pada A CIDADE NO BRASIL 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 ESTAúl a ZILA Desculpa a vocês aí Não estou de andar na contramão Mas agora estou mundo Põe puto Ninguém explica lá atrás Lá se pode ir de reto ou você tem que virar À esquerda e ninguém falou nada então vamos embora Não tem praca nada passei na contramão Bom, já testei o asfalto lá Vê se tá Livinho Nenhuma saliência Falou pra vocês Vou fazer a entrega aqui na estética Fiz a entrega lá em Lorena Na rua Madame Cury Então, vou bem a expressa aqui na estética Deixar a tinta dele Falou pra vocês Até o próximo vídeo Boa tarde, boa sexta-feira Falou, falou Boa tarde, boa tarde